Bom dia, meu povo! Acordei, mas não recomendo. O trabalho que deu tirar aquela maquiagem ontem, ainda tô aqui, ó, com resquícios de maquiagem, mas foi muito massa. Tô morta desse, falando da novidade. E aguardem aí, que vocês vão ficar passados, chocados, cansada, mas o resultado foi lindo. Onde a gente fez 11 marcas, a live, o vídeo, as fotos, terminando era quase meia-noite. Mas enfim, vocês amaram, olha eu com o olho sujo. Vocês amaram e eu também amei fazer. E hoje tem novidade, viu, que eu tô danada. Hoje tem novidade, mais tarde vocês vão saber. Vai ter isso. Meu povo, tô aqui, terminando de gravar. E eu queria avisar que eu vou fazer uma maquiagem de Halloween. Eu e Gil, que é especialista em maquiagens artísticas, pra vocês entenderem que dá pra fazer. Se aparecer aí um Halloween, vocês já vão saber. Assista também os nossos outros vídeos aqui no canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então corre pra assistir. Lembrando que aqui a gente posta toda hora e todo momento. Então fique ligadinho, que já já eu solto mais vídeos pra vocês. Corram e se inscrevam.